Pessoal, eu vim homenagear algumas professoras que já foram minha professora, como Tia Dodora, Sueli e a atual de agora, que é Josie Leite. E principalmente os da aula de flauta, que é Francisco, e da aula de violão, que é Raí. Então eu vou cantar uma música agora. E a todos os professores do Brasil, amor, paz e felicidade. Principalmente a minha avó Cícera e a minha mãe, Paula Belmiro. Não é sobre ter todas as pessoas no Brasil, é sobre saber que em algum lugar a brisa é lá por ti. É sobre cantar, é poder escutar, machucar a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir feliz, o universo tão baixo por ti, é saber sonhar. Então fazer valer a pena, cada besta que eu ponho sobre acreditar. Não é sobre chegar, não é sobre chegar no todo mundo, saber que vem no ser. É sobre escalar e sentir o caminho de fortalecer. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. É a ter ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter dúvidas. A gente não pode ter dúvidas. A parceria, a graça, a gente, o dia a dia. Por isso eu prefiro ser um dos presentes. E a graça, a gente tá perto de mim. E a graça, a gente tá perto de mim. Como sorrir e abraçar os meus pais enquanto estão aqui. Que a vida é de bala para cinco. E a gente que só passa a vida, a gente tá perto de mim. Feliz dia do professor e da professora.